2ª Divisão Nacional de Futsal Zona Norte Fase de Subida Quinta Jornada Este Domingo, às 17h Viseu 2001 Póvoa Futsal Relato em Direto na Estação Diária Estação Oficial de Viseu Sim É muito bom para viver É quase tudo perto É uma cidade muito calma E é tudo muito perto Onde nós vivemos É muito tranquilo Honrar Viseu neste momento Para mim é dar tudo em campo Não mandar a toalha ao chão Aliás, contrataram-me para ajudar E eu estou aqui para honrar Viseu Temos os nossos objetivos Que é subir a divisão E nós vamos dar tudo por tudo para subir E honrar Viseu Sim, exatamente É zero Como falámos com a equipa toda É difícil É verdade que é difícil Estamos a 6 pontos Mas principalmente não vamos resistir Porque não é impossível Se fosse impossível não estávamos cá Aliás, eles vão falhar Nós já não podemos falhar E vamos fazer tudo para não falhar Esse jogo é em nossa casa Como disse E nós vamos fazer tudo para ganhar Não podemos errar Não podemos errar Não podemos falhar Se falharmos, aí sim Vai se tornar ainda muito mais difícil De subir a divisão Eu gostava que contasse com o vosso apoio Aqui no pavilhão de cidade de Viseu É quanto ao povo E nós queremos subir a divisão Com o vosso apoio Sim, estou aqui há um ano e meio É uma cidade muito boa para se viver Tem tudo perto Acho que é uma das melhores cidades para se viver O Rá Viseu é dar tudo É vestir a esta camisola E dentro de campo tentámos dar tudo e fora Para mim o Rá Viseu é isso A margem de R0 A gente já sabe desde o início que tem sido assim Mas temos que trabalhar cada treino Cada jogo para tentarmos Não podemos mandar a toalha ao chão E continuarmos a trabalhar Depois no fim vamos fazer as contas Sim, é uma equipa muito boa Vai ser um jogo difícil Mas o apoio que eu acho que a gente vai ter A gente vai conseguir os três pontos É em nossa casa E isso acho que a gente vai conseguir Eu gostaria muito de contar com toda a gente Aqui no domingo Às 5 horas Porque todos juntos vamos conseguir o objetivo Que é subir a divisão Segunda divisão nacional de futsal Zona Norte Fase de subida Quinta jornada Este domingo Às 17 horas Viseu 2001 Póvoa Futsal Relato em direto na Estação Diária Estação Oficial de Viseu Oficial de Viseu Oficial de Viseu